Agora a gente fala de cultura porque uma das poucas cidades do Brasil que ainda mantém viva a cultura dos festivais é Ibotirama, aqui no oeste do estado. Todos os anos, músicas e poesias disputam os troféus em apresentações culturais que mobilizam todo o município. Os alunos da rede pública convivem com isso e são incentivados a cantar e compor desde muito jovens, algo que garante a renovação do festival e, claro, o descobrimento de novos talentos também. Muitos alunos da rede municipal de Ibotirama estão assim, concentrados com pensamentos voltados à terceira edição do Festival de Música e Poesia Estudantil da cidade. Eles estão recebendo o auxílio de agentes culturais para ampliar o conhecimento e entender o que é fundamental na adequação da linguagem. E é aqui na sala de aula que eles aprendem a importância da escrita, seja para poesia ou para música. Foi exatamente assim que aconteceu com a Lilian Bessa. Ela que fez composição própria aos sete anos e participou e ganhou em primeiro lugar no festival, o primeiro realizado da cidade. Para mim foi uma sensação muito única. Eu realmente não estava esperando, me pegou de surpresa e eu fiquei bastante feliz porque eu consegui alcançar um dos meus sonhos e um dos meus objetivos. Quem também está se preparando ansiosa para novas conquistas é a Samira. Ela conseguiu o prêmio do Fimpei tanto com música quanto com poesia no ano passado e se inspirou em uma música que identifica a cidade de Ibotirama. As aulas de poesia e música me ajudaram muito, principalmente quando foi a minha primeira vez, porque eu não sabia realmente fazer nada e eles me ajudaram muito. Antes disso, já escrevia? Já, sempre escrevi desde pequena. As músicas que não tinham sentido algumas, depois que eu comecei a fazer, começou a criar assim e ter mais sentido. Que vapor é esse, morena, que não quer chegar? Será um encantado, morena, deixa pra lá. Que vapor é esse, morena, que não quer chegar? Será um encantado, morena, deixa pra lá. O vapor de cachoeira não navega mais no mar. Na sala de aula estão os agentes de cultura como o G. Anderson, que trabalha com poesia e teatro desde 2009. É de extrema importância ver o desenvolvimento desses alunos, ver que a poesia está trazendo toda essa abertura. E é isso, enche os nossos corações de felicidade ver esse projeto sendo realizado da forma que tem sido. Esse é o terceiro ano da edição e o Fempei cada vez mais só vem a crescer. E é isso, esse aqui é o futuro da poesia, o futuro da cultura e da arte da nossa cidade, Batiramense. Já o músico José Araújo, esse ano está pela primeira vez como agente cultural. Tem alguns que tem um diferencial, que você já vê lá que o negócio é mais apurado, já está mais no sangue. Alguns estão mesmo buscando aprender, se superar naquilo dali. Só que tem uns que você vê que já tem, mesmo já vem de sangue, já vem daquela predisposição na musicalidade. Tem alguns que, por exemplo, já chegam com a música pronta. Em Botirama, são cerca de 200 alunos de 7 escolas que estão passando por essas oficinas na preparação para o Fempei. Nós iniciamos em março as oficinas com os agentes culturais de poesia e música. E agora, em maio, do dia 20 ao dia 24 de maio, nós teremos a etapa escolar, que os alunos da escola vão concorrer ali entre si. E no dia 29 de maio vai ter a etapa interescolar, que vão ser os selecionados, os premiados em primeiro lugar, de cada escola, que vão para a praça. Não sei se é exatamente na praça, mas eles vão concorrer, as escolas vão concorrer entre si no dia 29 de maio, que é a grande final do Fempei. E é seu carinho assim